Agora a gente fala sobre trânsito que afeta o cotidiano de todos os baianos. A greve dos rodoviários metropolitanos foi suspensa e o transporte público da região metropolitana de Salvador volta a circular com 100% da frota a partir de amanhã, quarta-feira. A decisão foi tomada após uma reunião realizada na tarde de hoje no Ministério Público do Trabalho. Os rodoviários paralisaram as atividades ontem, segunda-feira, em protesto contra o não recebimento da quantia devida em virtude de dívidas trabalhistas. O valor total chega a 16 milhões de reais. Mais de 250 mil pessoas foram afetadas. Em contato com nossa produção, o presidente do Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos da Bahia, o Sindimetro, Mário Kleber Costa, informou que a greve está suspensa nos próximos 15 dias, a partir de amanhã. Após esse período, irá acontecer uma reunião de conciliação na Justiça.